Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal! Eu tô com um casal incrível aqui com o Mederi, com a Juliana se vocês não, por um acaso ainda não conhecem porque né, tem umas crianças aí É, alguma coisa dá pra conhecer Dá pra dar algumas coisas Mas o Mederi tem um canal dele sozinho onde ele conta várias histórias engraçadas faz uma animação muito, muito legal mas eles são bem conhecidos pelo Galo Frito então eu vou deixar o link deles aqui a gente tá no Creator Summit, né? aqui num hotel maravilhoso então eu aproveitei essa oportunidade pra convidá-los, pra gente falar de infância Ah, eu tô tão feliz porque Ah, eu sou muito, muito tua fã Linda, linda Eu assisto todos os vídeos e parece que tu faz parte da minha vida mesmo Sem conhecer Parece que é aquela da família mesmo Sim, tu faz parte da nossa casa Sim, isso é verdade A gente acompanha as crianças, os vídeos do parto, vi várias vezes Estou lá comendo picolé Ai, agora do Benestesia, agora eu tô bem Não, o pior é que esse vídeo do parto eu tenho medo porque às vezes as pessoas cada parto é diferente, tá? Pessoal, só pra deixar claro Porque às vezes a pessoa fala Ah, eu pensei que ia conseguir me maquiar igual a Flávia Eu cheguei lá Gritando desesperada Ah, nem não consegui mais Não, tinha picolé no meu hospital Suando A boa não tem o picolé? Vamos, não tem picolé no hospital? Esse vai ser um assunto pro próximo vídeo Porque, né? As expectativas As expectativas E é legal que a gente faz amizade Assim, pessoas que a gente admira de longe É difícil manter contato Mas encontra pessoalmente Daí a gente pode, né? Criar esse laço e vínculo E virar amigas Sim Por isso que é legal Essas oportunidades de viajar Pra esses eventos e tal É verdade Acho que é muito importante Nossa, a gente conhece muita gente legal, né? Verdade Nossa, aqui foi uma festa Vocês devem estar acompanhando aí pelos Youtubers da vida Mas hoje eu trouxe eles Eu convidei eles Pra falar sobre a infância, né? Porque é o tema aqui do canal Que eu acho que faz a diferença na nossa vida Como a gente foi criado Como os valores As coisas que a gente passou As experiências que a gente passou Tanto boas quanto ruins Acredito que algumas experiências ruins Fazem que a gente aprenda, cresça Então eu queria conversar um pouco com vocês Sobre isso, assim De experiência que vocês tiveram Que fizeram com que vocês sejam hoje A minha experiência Foi muito assim Eu tive uma infância muito boa Meus pais Deram bastante condição, assim Pra me criar O negócio é que Quando eu nasci foi complicado Porque eu nasci Eu sou do Suriname Nossa Que é bem aquele país que fica do lado das Guianas Sim E tal E o Suriname Bem no momento que tava lá Meus pais tava trabalhando Com venda Tipo de exportação De barbatana de tubarão Porque naquela época era legal Gente, parece uma Produzir com pesca de tubarão Profissão inventada, né? Pois é Meus pais eram do ramo da pesca E tal E eles trabalhavam com pesca de tubarão Que legal E eles viviam numa cidade do porto Lá do Suriname E a minha mãe tava grávida E... Ah, não Eles são de Belém do Pará, né? Só quero dizer Tipo, a minha família é de Belém do Pará Então... Ela tava lá grávida acompanhando meu pai Não Voltei meu filho em Belém do Pará, né? Não voltei meu filho no Suriname Pá! Estourou a guerra civil No Suriname Não podia mais viajar Aeroporto fechado Carregamento de barco Caramba Ela ficou presa lá E tipo, presa num país Onde tava tendo uma guerra civil Com pouco acesso pra médico Alimento Hospital Tava, olha Horrível Mas Por sorte Um vizinho nosso Era um médico holandês E... O que aconteceu quando eu nasci? Eu nasci com um cordão no pescoço Então Ela foi obrigada a fazer uma cesárea E tal Aí tinha esse médico holandês Que morava do lado de casa E foi tipo, a sorte Que Que aconteceu Não, não é sorte Era tudo ali terminado Era tudo ali combinado Cuidando Deus cuidando da sua mãe E de você É Aí O leite da minha mãe pedrou E eu não E não Não dava mais pra mamar Então Ferrou porque não tinha nan Pra comprar Sim Sim Meu pai teve que Subornar Um barco Pra trazer nan Gente Pra eu poder tomar Sabe Lá da Holanda Vinha o leite Pagou caro pra caramba Mas Deu tudo certo Então Logo o começo Já é sobrevivência Já é sobrevivência Apesar de De eles terem dado Uma ótima condição E tudo Mas Esse começo Assim Já foi Foi bravo Que incrível Aí Fui pra Belém do Pará E de Belém do Pará Eu morei praticamente Minha infância toda Em Santa Catarina E O que me fez Assim Até ser quem eu sou Hoje Foi porque Meu pai Comprou uma Câmera de vídeo Tipo De fita Pra Pra filmar a gente E eu peguei aquilo Fiquei admirado Com histórias Que dava pra fazer E tal E ele comprou É comprou pra família E eu pegava E eu brincava Com aquilo Gravava Uma coisa que eu me arrependo Eu gravava E depois gravava Em cima na fita Pra nem aproveitar A fita Cara Que clássico Que clássico Perdi muita coisa legal E Mas Graças a isso Eu levava a câmera Pro colégio Queria apresentar Os trabalhos Tudo em vídeo Eu fazia uma apresentação Fazia meio que um teatrinho E Levei isso Pra vida Tanto Que eu Quis fazer Faculdade de Cinema Aí meus pais falaram Não 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 Tem futuro Não tem futuro Nisso E aí Ah não Faz publicidade Propaganda Porque Encaixa ali Tu pode fazer comercial Tá Ok Vamos lá Mas o primeiro sonho Era esse pai Que eles queriam Que fossem médico Né Médico Eu fico também Clássico Clássico Nós pais Queremos os melhores Pros filhos Não que ser médico É julgado a melhor Mas é que a cabeça Vai lá Sim Vai se saber É garantido Quero que meu filho Seja doutor Eu tenho umas perguntas Mais profundas Daí Porque É engraçado Eu falo que os homens Normalmente Não vou generalizar Não posso falar Sobre sentimentos Mas aqui eu fico cutucando Pra ver se sai alguma coisa Mas a gente Vai se chorar Capricha Capricha Porque assim Que nem você falou Nossa O meu pai ter comprado A câmera pra mim Já me influenciou Porque se a gente Tivesse comprado a câmera Talvez não teria Despertado alguma coisa Em você Tem alguma coisa E daí você responde Também assim Tem alguma coisa Que sua família Falava pra você Alguma coisa Que eles ficavam Martelando Sabe Uma fala da sua mãe Do seu pai Algo que eles acreditavam Muito Que sempre passou pra você Que você leva pra você Pro resto da vida Olha Uma coisa que eles Sempre falavam Me cobravam muito E era até meio pesado Assim Porque era muito Em cima É que eles queriam Que eu fosse Alguém melhor que eles Sabe Tipo Fosse Alguém importante Que Gaste dinheiro E tal E aquilo ficou sempre Muito martelando Na minha cabeça Eu fiquei Meu Deus Mas eu preciso fazer Alguma coisa Eu preciso ganhar dinheiro Eu preciso Que eu não sei Se foi uma coisa Muito boa Uma pressão Mas Me fez batalhar Pra alcançar as coisas Eu acho Que principalmente Era isso Sabe E tu Para mim Assim Minha família Sempre foi classe média Então a gente Sempre teve Dinheiro contadinho Tipo Nunca passamos necessidade Nada assim Mas também Nunca sobrou Então Meus pais Sempre me ensinaram Isso De Cuida do teu dinheiro Tipo Eu me dava Dez reais Pra ir no shopping E traz o troco Gente Dez reais Antes era Era bastante Alcançava Era Que ia no cinema Fazer as coisas Enfim Mas tinha que trazer O troquinho E tal Eu levava lanche Pra escola Porque eu não podia Sempre comer na cantina E tal Então assim Isso me ajudou A ser uma pessoa Muito organizada Financeiramente Legal Me ajudou Isso é maravilhoso Já conversamos Sobre isso E a minha família Era mais Apesar de ser também Classe média Passou dificuldade Assim É É mais Gastoso Quando vinha Fala Puxa Então o que a gente vai fazer Então é uma coisa Que influencia mesmo E a gente vai tendo que Adaptar Pra aprender também Na nossa vida Vocês tem alguma memória Favorita Da sua infância Que são Assim Alguma coisa É Tradição Alguma coisa Assim Que você lembra Até hoje Que te traz Um sentimento gostoso Assim Puxa Isso aqui era tão legal Que a gente fazia sempre O que eu gostava Muito Muito Era quando Tava toda a família Quando eu morava Em Belém do Pará Ainda Que daí Todo mundo ia Num sítio Que a gente tinha E a toda a família Tanto do meu pai Da minha mãe Sabe qual é aquela Familiada Toda a bagunça Eu com meus primos Brincadeira E tal Então aquilo lá Era um momento Assim que Pô Gostaria de reviver De novo Sabe E que faz falta Todo mundo feliz Curtindo Faz falta É uma coisa Que marca mesmo Primo brincar Tudo solto Um brincar com o outro Brigar Você nem lembra Dos pais Conversando com a gente Só brincando Brincando Até porque Hoje a gente Mora em Santa Catarina E eles são tudo De Belém do Pará Então acabou Dando essa distância Faz falta E você Tantas coisas Mas assim Casa da minha avó É muito Era muito E é ainda Muito bom A minha avó Uma pessoa Muito querida E quando Não tem Uma ruga Ah linda Puxou A janete Eu acho que eu puxei Pro lado Mais meia boca Da família Mas tudo bem Pele de pêssego Gente De verdade Muito base Muito base Não Mas então Ela é uma pessoa Muito amada Muito querida E eu e meu irmão A gente sempre gostou Muito de ir lá A gente chegava lá O que vocês querem comer Fazia bolinho de chuva Sabe Ela tem um abraço Tão gostoso Assim Sabe Fofinha Assim Então Isso é uma coisa Que marcou muito A minha infância E além disso Ela é uma mulher Muito à frente do tempo Ah isso legal Muito inteligente Ela não estudou Ela fez só Primeiro ou segundo grau Agora não sei Porque na época Anos atrás Não tinha muito acesso Mas ela fala alemão Fala italiano E ela é muito Pra frente Assim Sabe É sabedoria Tem essa sabedoria De bom Bem legal E joga uma canastra Que eu vou te dizer Boa Pra ganhar dela É difícil Nossa Isso é gostoso também Essa coisa de jogar baralho Família Muito legal Tem alguma lição Que você aprendeu Dos seus pais Ou de algum familiar Que você gostaria De passar pros seus filhos Tem muita coisa Que a gente fala Ah isso eu não vou fazer Mas tem uma coisa Que foi feita Pra você Que você fala Poxa Essa é uma coisa Que eu vou fazer Com meus filhos Uma coisa Que eu aprendi Com toda a minha relação Tipo Desde o começo Até hoje É Saber Que Tu nunca sabe O dia de amanhã Nunca sabe Como é que vai ser A situação que tu vai estar Apesar de todo o dinheiro Que você ganha E tal Você tem que saber Administrar Saber Em que pessoas Confiar E saber No que pode Tipo Tu deve investir Ou não Pra te Não esbanjar Porque às vezes Época de vacas gordas Se torna vacas magras Assim A vida é Então Altos e baixos Altos e baixos Isso que eu aprendi Assim Com a questão Da minha família Que eu acho Que eu quero levar Quero passar adiante Pra estar sempre Certo e seguro É verdade Eu aprendi muito Com a Ju Isso também Que legal Se não fosse Se não fosse ela Na minha vida Eu não sei Tá vendo Ela chegou Me laçou Do jeito Quando eu conheci o meu dele Ele ganhava bem Mas ele ainda não tinha comprado nada pra ele Assim né Ainda morava com os pais E tal Eu não Vamos lá Nós vamos conseguir Vamos parcelar Vamos não sei o que Vamos Vamos Até que a gente foi E eu Assim O que eu aprendi Com a minha mãe Que eu Mãe beijo Só assiste tudo Mãe Isso que é mãe É que A gente Sempre foi muito amiga E eu acho legal Ter uma relação De amizade Com os pais E não só Aquela cobrança Aquela coisa E vai lá E volta E não pega Não sei o que Eu sempre fui muito aberta Com a minha mãe E sempre falei Dos meus problemas Né Das minhas dúvidas E a gente sempre conversa Sempre apoia uma outra E ela também né E tem alguém pra confiar Sim Eu acho que Essa coisa Pra minha mãe Também é assim Pra mim Sempre quando a gente conversa Se abre A gente tem um medinho De alguém julgar Alguma coisa Exatamente E pra mim Será que eu posso confiar Nessa pessoa Será que ela não vai sair espalhando Pra todo mundo Exato E a mãe parece assim Ela vai me ouvir Ela vai me entender Ela me conhece como ninguém Então eu posso falar pra ela Que legal Isso é muito bom Você quer ser assim Quero ser assim com a minha filha Deus quiser Ainda não tenho Ela Eu sei que é menina Já sabe Já sabe É igual a Camila Cabral Ela fala que ela vai ter Meninas e gêmeas Nossa Que sonho Coragem Coragem Vou te falar Quem que é gêmeos É corajoso Teve alguma experiência Da sua infância Que impactou Sua vida Por algum motivo Alguma coisa Alguma coisa Ou boa Ou não tão boa Que te marcou Te impactou Fala Uau Ah sim Eu acho que Uma das coisas Que me impactou Foi a morte Dos meus avós E de uma tia minha Também Que eu fiquei muito chocado Que foi uma das primeiras Experiências Com morte Que eu tive De pessoas próximas Eu era Não era assim Tão ligado Mas aquilo foi chocante Pra mim Não espera Foi a primeira Eu era mais jovem Eu não acreditava Que isso ia acontecer E chegar tão rápido Então pra mim Aquilo foi chocante Foi uma experiência Marcante E foi Um dos motivos De eu valorizar mais Passar o tempo Com as pessoas E ser mais querido E tal Pra ter aquela lembrança Então essa foi A experiência mais forte Porque como você falou Mais cedo Ninguém sabe o dia de amanhã Ninguém sabe o dia de amanhã Exatamente Teve alguma pra você Ju Que te marcou Eu sou filha De pais separados Então Quando eles se separaram Eu já era adolescente Já tava entrando na faculdade Mas também foi uma coisa Que me chocou Impactou Não que eu não esperasse isso Porque O relacionamento deles Não ia bem As crianças Na época Eu era criança Já não ia muito bem E a gente percebe É engraçado Porque os pais acham Que ela tá ali Acham que tá tudo bem Não sei o que Mas a gente vê Que não existe Aquele carinho Sabe Tu não vê se abraçando Então Me impactou Assim A mudança Né De Ah Empacotar as malas Acho que marca Porque Parece uma divisão De águas Pra ti Tipo Eu tenho isso E agora A vida que você Conhecia Não vai ser mais a mesma É De vender a casa De pedir o dinheiro E ir pra um lugar menor Você aprendeu alguma coisa Com isso Ou simplesmente foi um momento Que você teve que passar Teve que sentir Eu acho que eu aprendi Muito sobre relacionamento Com essa experiência Sabe Tipo Uma maneira de Como O que fazer O que não fazer No casamento Sim Não Tudo Acho que tudo A gente aprende Como falei A vida não é só De experiências boas Não E nas experiências boas Às vezes Eu acredito Até que a gente cresça Mais ainda A gente aprenda A gente passa A ter mais empatia Também Com as pessoas Verdade Às vezes A pessoa precisa Quebrar a cara Pra evoluir Dar um chacoalhão Dar um chacoalhão Agora A última pergunta É Também super aberta Assim Qual Vocês acham Que é a maior Qualidade Que um pai E uma mãe Pode ter Não tem resposta Certa ou errada Mas pra você Um pai no geral Uma mãe no geral Uma qualidade Eu tenho a minha resposta Eu acho que é bom caráter Legal Bom caráter Dá exemplo Com certeza Não importa Tua condição financeira Tua profissão Mas sabe O bom caráter Eu acho Que dá o exemplo Certo Exatamente Porque As crianças Sempre se espelham Se espelham Nos pais É uma esponja É uma esponja Que irresponsabilidade Que irresponsabilidade Até uma coisa básica Que é Tu tá com a tua criança E tu atravessa Fora da faixa Nossa A criança viu aquilo Tu não precisa nem Explicar Não precisa Ela vai fazer a mesma coisa No futuro Vai ficar na cabeça dela Não precisa Se tu é um pai Pega ela E tipo Atravessa sempre na faixa Sempre faz Faz a coisa correta A criança vai se sentir correta É verdade É Jogar a lixo Não chama essas coisas Não só isso Mas como uma pessoa Como tratar uma outra pessoa Como ser educado É de falar um bom dia É um bom dia Então isso vai se espelhando Em todas as atitudes É um modelo É um modelo Pra seguir Assim como Tu quer dar uma criação melhor Do que a criação Que tu já teve E assim vai E assim vai Então acho que começa Com a pessoa Sendo essa pessoa melhor A pessoa que você quer Que seus filhos sejam Exatamente Sabe o que eu acho Que é legal E eu vejo isso Como a gente está evoluindo E melhorando Eu também acho Porque eu com certeza Tive uma educação Não digo melhor Mas mais evoluída Do que a minha mãe E eu vou dar uma outra Para meus filhos Porque hoje a gente tem Muito mais acesso A informação Eu também acho O pessoal às vezes fala Ai o mundo está horrível Eu não sei Eu sou uma eterna otimista Eu também Não, está melhor Eu também acho Apesar de ter os trolls Na internet Que eu falava besteira Se você prestar bem atenção E comparar mesmo Que antigamente era melhor Acredito que existiam coisas melhores Mas eu acho que a gente evolui Eu acho que sim Com certeza Tem mais acesso a tudo A psicologia infantil Uma coisa que não se falava Na época que a gente era criança É verdade Antes tipo A nutrição A alimentação mesmo Nossa alimentação mesmo Somos sobreviventes Viu Nossa Eu comi de miojo De bolacha recheada Ai que delícia Era um pacote de bolacha recheada Todo dia Toda tarde Nossa senhora Liquidificador de Nescaa Ai o meu favorito Nossa eu amei Eu amei Bom eu estou suspeita Porque esse assunto É o meu favorito Ai que legal Eu preciso pegar eles pra falar Porque eu acho que realmente Tudo isso faz a gente ser o que a gente é Vai fazer os nossos filhos serem o que eles são E eu acho que a gente precisa abrir esse diálogo E conversar Porque as vezes a gente faz as coisas meio automático E as vezes a gente repete coisa que foi feito pra nós Também sem perceber É um ciclo que as vezes tem coisa que você tem que quebrar esse ciclo Então você tem que só prestar atenção De onde veio Por que eu faço isso Então é legal conversar Porque daí faz a gente buscar as coisas Ai eu amei Nossa muito obrigado Sério foi sensacional Foi uma honra mesmo Nossa honra A gente é muito fã do teu canal Ela tá linda pessoalmente gente Ela tem o cílio deste também Eu tô aqui finalizada nesse cílio Ai que demais Olha link dos canais sempre na descrição Eu não falo aqui porque eu acabo não colocando na tela Mas na descrição vai estar Tá bom Tá bom Obrigada por isso Por essa experiência Eu que agradeço E chequem o canal E um beijo enorme E até amanhã Beijão Tchau 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 Tchau